Música O termo de cooperação do projeto Leitura para Todos foi assinado na sala da presidência. O convênio entre a Assembleia Legislativa e a ADVEG, Associação dos Deficientes Visuais de Goiás, vai proporcionar acessibilidade à leitura usando uma sala de estudos da Escola do Legislativo. A acessibilidade é uma das metas da atual gestão. Não temos dúvida que o nosso foco é em trabalhar a inclusão social, em ouvir as demandas da sociedade e tentar melhorar a condição de vida da população. E esse projeto é muito importante, é fundamental para nós podermos dar os primeiros passos da inclusão social do Poder Legislativo. Então nós estamos atentos a todas as necessidades da sociedade e vamos continuar trabalhando para podermos fazermos parcerias saudáveis para os segmentos da nossa sociedade. O principal entrave da inclusão em suas várias facetas é exatamente o conhecimento, a informação, a cooperação do público-alvo com as políticas a serem implementadas. Então eu parabenizo a Assembleia Legislativa por propor esse termo de cooperação com a ADVEG, porque nós poderemos contribuir com a acessibilidade da pessoa com deficiência em todas as áreas da Assembleia Legislativa. Isso é muito importante para nós. O projeto Leitura para Todos foi desenvolvido por técnicos do planejamento estratégico da ALEGO e vai beneficiar deficientes visuais com a leitura, através de um dispositivo eletrônico acoplado ao óculos. A tecnologia israelense permite ao deficiente escutar o que está escrito, seja em livros, computadores ou placas nas ruas. O objetivo é estender a tecnologia às escolas e bibliotecas públicas. Os recursos financeiros virão através de emendas parlamentares ou parcerias com empresas. A ideia do projeto é o seguinte, é dar oportunidade para levar a tecnologia, que é a leitura artificial, para as bibliotecas públicas, através de emenda parlamentar, através da mesma... A gente prova disso é que o primeiro município é a Aparecida de Goiânia, o prefeito está colocando lá em todas as bibliotecas um equipamento de visão artificial, tecnologia israelense, e da mesma forma a Assembleia também vai colocar aqui na sala de estudo. E na futura, a biblioteca lá do novo prédio, que está sendo feita já com toda a acessibilidade. E esse termo de cooperação que foi assinado agora, com a Associação dos Deficientes, vai dar oportunidade, deficientes visuais, vai dar oportunidade deles também poder utilizar essa sala de estudo. Aparecida de Goiânia é o primeiro município a implantar a tecnologia. De acordo com o prefeito Gustavo Mendanha, 16 equipamentos foram comprados pelo município e distribuídos às escolas municipais. A Aparecida tem sido vanguardista com relação a investimento em tecnologia, investimento para que melhore a vida das pessoas. E esse é um produto que nós estamos adquirindo para colocar nas escolas, nas bibliotecas onde nós tenhamos crianças com baixa visibilidade. Então é um equipamento que é acoplado ao óculos e que faz a leitura de livros, qualquer material didático, e isso é levado ao áudio para que as crianças que têm essa dificuldade possam ter aí essa inclusão através dos livros conhecer realmente o mundo. Legenda Adriana Zanotto